Nosso organismo está naturalmente em contato diário com várias substâncias. Hoje até o Beatete falou, mas doutora, não dá pra gente viver numa bolha, né? Uma bolha de plástico lá, numa bolha de ar, porque a gente tem contato. E realmente não dá, por isso que a gente tem que fazer essas limpezas constantes. Então, nosso organismo vive em contato diário com vários tipos de substâncias que não são naturais ao seu funcionamento. Ou seja, são estranhas a ele, né? O corpo não reconhece. Sabia que o glúten o corpo não reconhece? Por isso que tanta gente passa mal, por isso que tanta gente não passa mal, mas tem doença autoimune, por exemplo, né? Então, mas mesmo assim, mesmo com esse contato com esses tóxicos, esses agentes agressores, também, naturalmente, nós teríamos que ter a capacidade de reconhecer essas substâncias, que são chamadas de xenobióticos. O que quer dizer xen? Xeno é estrangeiro. Então, são substâncias estranhas, estrangeiras ao nosso corpo. E nós teríamos que ter essa capacidade, através de enzimas que são capazes de reconhecer os grupamentos químicos específicos dessas substâncias e eliminá-las. Só que a maioria das pessoas já estão tão inflamadas, tão oxidadas, tão intoxicadas, que não conhecem mais. O organismo nem reconhece, quando reconhece, não tem a capacidade de eliminar, tá? Esse processo é chamado, de eliminação, é chamado de destoxificação. E é uma função natural do organismo. E acontece 24 horas por dia, tá? Claro que à noite tem um processo maior de eliminação de toxinas. Mas durante o dia inteiro, seu corpo tá eliminando, tá limpando, tá metabolizando, jogando pra fora. E o fígado, o fígado é o órgão-chave pra fazer isso. Então, acontece 24 horas por dia em todas as nossas células, principalmente nas hepáticas e também nas células intestinais. Então, fígado e intestino, por que será que fazem parte do protocolo EDF? Porque são dois órgãos-chave pra você ter saúde. Então, pra que esse sistema seja eficiente, o organismo precisa receber os nutrientes e fitoquímicos necessários, né? A todas essas fases presentes. Então, a gente tem que ter nutrientes, fitoquímicos, vitaminas, minerais, pra o fígado, o intestino, conseguir combater e eliminar esses agentes agressores. Mas e se você tem parasita no seu organismo? E o parasita tá comendo tudo que você come de nutriente, tá comendo seus suplementos e seus hormônios. Por mais que você se alimente bem, você não vai conseguir fazer esse processo de detoxificação. E esses distúrbios na detoxificação foram relatados, né? Em autismo e TDAH. Porque acontece quando a gente recebe uma quantidade muito alta dessas substâncias estranhas. Então, começa a haver uma carga tóxica muito grande e nós perdemos a capacidade de selecionar o que deve e o que não deve ser absorvido. Então, já tem uma carência nutricional, porque o parasita pode estar comendo o que você come. Ou você não está se alimentando da maneira adequada. Então, sem os parasitas, sem os nutrientes, sem uma imunidade eficiente, acontece que não tem, né? Vai ter distúrbios nesse processo para eliminar a detoxificação que o fígado e o intestino faz. E tá muito relacionado, segundo estudos, com autismo, TDAH, que é o déficit de atenção e imperatividade, e outras, né? Outras substâncias. Então, quanto mais substâncias estranhas ao organismo forem absorvidos e ou produzidas, e quanto menos houver suporte nutricional adequado, maiores as possibilidades de intoxicação orgânica e consequentes desequilíbrios funcionais, inclusive no sistema nervoso central, tá? Então, esses cheiros bióticos, que são substâncias estranhas ao nosso corpo, existem, tem duas origens. Ou a externa, que vem de fora, ou a interna, que ali vem. Minha garganta já... Tomar uma água, porque eu estou em live em seguida. As Betete, depois, teve encontro no Zoom com o pessoal do meu grupo de desinflamação, então, agora, a garganta já está reframando. Então, o autoconsumo de alimentos, que são fontes de xenobióticos, como o consumo ou isolado, ou em conjunto, por exemplo, o glutamato, que é extremamente tóxico, ou, juntando com processos de falha, de detoxificação, essas substâncias, até então, que seriam inócuas, né? Porque se o seu organismo tivesse, o seu fígado tivesse bom, ele tiraria de letra. E se você não consumisse tantos agentes, alimentos tóxicos, tudo bem. A carga seria pequena e o processo, a otimização do processo seria grande. Então, não faria nada. Mas, se não acontecer isso, pode começar a desencadear reações adversas no organismo, provocando sinais e sintomas que podem ser físicos, mentais e emocionais também. A emoção, ninguém fala dela. Mas tem parasita que fica... Amanhã a gente vai falar sobre isso. Os tipos de parasitas e o que eles ocasionam. Então, tem parasita que fica no cérebro. O intestino inflamado não libera os neurotransmissores do bem-estar. Então, começa a dar problema de ansiedade, de depressão, de polaridade, problemas emocionais. E as substâncias que foram produzidas durante esse metabolismo, que não serão mais necessárias, assim como qualquer substância estranha, o corpo, por exemplo, o xenobiótico, pode te causar dano, se eles não forem eliminados, metabolizados adequadamente. Sejam elas originadas internamente, o que você produziu, ou o que você adquiriu de forma exógena. Você comeu, por exemplo. E elas precisam ser excretadas. Além da excreção ADK, pode ser via urinária, via fecal, via trato respiratório, porque a expiração também, o gás carbônico, por exemplo, sai pela expiração, ou até pela pele, também é determinante para o bom funcionamento dos órgãos, que participam do processo de detoxificação, para que esses agentes agressores possam realmente ser eliminados. Se eles ficam no seu corpo circulantes, você fica toda hora, né, se inflamando, se intoxicando. A detoxificação é um processo pelo qual o organismo transforma esses xenobióticos originários de fontes internas ou externas em substâncias que possam ser excretadas. Então, embora a detoxificação possa ser feita em todos os tecidos e órgãos, o principal deles é o fígado, seguido do intestino. Não é à toa que no protocolo a gente limpa esses dois órgãos. A maior parte dos compostos tóxicos ao organismo é lipossolúvel, ou seja, solúveis em gordura. E todas as vias responsáveis pela efetiva excreção desses agentes agressores precisam que esses agentes lipossolúveis sejam solúveis em água, ou seja, se transformem em hidrossolúveis, senão não conseguem eliminar do corpo. E isso o fígado faz. Ele transforma tudo que é lipossolúvel até as vitaminas lipossolúveis, depois que elas já fizeram o seu papel no organismo, os restos que sobram, ele transforma em água para depois ser excretado. Então, a maior parte dos compostos tóxicos é lipossolúvel. Tem efeito cumulativo, eles vão se acumulando no seu corpo e podem ser armazenados no tecido adiposo, porque tudo que é toxina e metais pesados tem predileção pelo tecido adiposo. Quem é mais gordinha está lá, cheio de agentes tóxicos na gordura e também nas membranas celulares. E a deposição dessas toxinas pode acontecer tanto no tecido adiposo como no conjuntivo, no intersticial e na matriz extracelular. Então, definindo, xenobiótica é qualquer substância química ou molécula estranha ao sistema biológico em questão, originada tanto internamente como externamente a ele. e na matriz extracelular